Presta atenção nisso aqui. A Polícia Federal abriu nesta quinta-feira inquérito para investigar suspeitas de crimes do Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vazquez, na sua atuação sobre bloqueios de rodovias. O caso vai tramitar na superintendência da PF do Distrito Federal. Ficou definido que informações escolhidas pelas unidades da PF em outros estados sobre possíveis irregularidades na atuação do Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal deverão ser enviadas para que esse inquérito em tramitação no DF, que deve concentrar a apuração. A investigação foi solicitada pelo Ministério Público Federal com o objetivo de apurar dois fatos. O primeiro é a responsabilidade de Vazquez na realização da Blitz da PRF no domingo de eleição. A PF vai apurar se o Diretor-Geral da Corporação descumpriu a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. A meu juízo descumpriu. Que havia proibido a realização de operações policiais relacionadas ao transporte de leitores no dia do pleito. Além disso, a PF vai investigar se Vazquez praticou omissão em relação aos bloqueios de rodovias feitos por manifestantes bolsonaristas em protestos ao resultado da eleição. Também aqui a minha impressão é de que sim. Mas sempre, 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 eu acho que a gente deixa para investigação, para apurar as coisas. Não é isso? Mas é absolutamente necessário investigar. Não é?